Música Governo, açaí negociante, Sira, Nebe, Halau, atividade de negócio e a ex-mercado, Comoro. Governo e o secretário de Estado, toponímia na organização urbana, Segunda-net, Tundireta, Rua de Orenta, Guarda de Gestão, Município Dili, Sobo Baraka, Hirak, Nebe, Cidadão Balun, Hari, Ihedal, tamaba ex-mercado, Comoro, Jodihalau atividade de negócio, tamak considera espaço público no hamoso engrafamento. Aktividade Sobo Baraka negociante Sira, Nebe, ex-mercado, Comoro, Acompanha o Polícia Esquadar Don Galesu no Força Defesa Timor-Leste, Unidade Polícia Militar. Acompanha o Polícia Esquadar Don Galesu no Força Defesa Timor-Leste, Unidade Polícia Militar. Acompanha o Polícia Esquadar Don Galesu no Salvador. Acompanha o Polícia Esquadar Don Galesu no Força Defesa Timor-Leste, Unidade Polícia Militar. Acompanha o Polícia Esquadar Don Galesu no força Hadjaliu e na parte Batekara do Sireno Al Futura, Unidade Polícia Militar, Unidade Polícia Militar. Eu vou fazer o governo, eu vou fazer o serviço, eu vou fazer o fulano rito, fulano rui e é o Conselho do Ministro, fulano rito, eu vou fazer o terreno, eu vou fazer a equipe de voto, o município dele, pentele, terras, obras, eu vou fazer apoio para depois eu também ajuda, ajuda o serviço do terreno. ... ... ... ... Vendedor se não põe a atividade de negocio e-fatein refere, lamenta TV só de sejam, mas antes se não põe a notificação. Vendedor se não põe a atividade de negocio e-fatein. Vendedor se não põe a atividade de negocio e-fatein.